Música Eu li o curso de gestão financeira porque eu já trabalhava na área e eu escolhi ele para agregar, para ter valor no meu dia a dia. Toledo Prudente, quando se fala da área de negócios, é a faculdade mais completa da região. O ensino daqui é muito bom, o espaço Toledo. Todas as coisas que a Toledo entrega aqui são muito boas. Professores muito capacitados. Todo aprendizado e eu estou aprendendo e podendo colocar no meu dia a dia. Estou vendo diferencial no meu dia a dia. Porque gestão financeira vai abrir portas que eram inimagináveis antes. Então comecei a fazer gestão financeira porque eu vi que eu estava meio estagnado ali. Não ia nem para frente, nem para trás. Aí eu fiz gestão financeira para abrir novas portas. Música 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 Música